Eu quero, nesse grande expediente, eu quero repercutir uma nota de repúdio do Sindicato dos Policiais Penais. O Sindicato dos Policiais Penais tem tido muita dificuldade com o governo que aí está. E policiais penais que são eleitores desse governo. Eram aqueles que estavam fechados com o Tarcísio, deputado Suplicy. Você ia falar com eles do PT, eles falavam, não, nós estamos fechados com o Tarcísio. Até agora, a regulamentação deles não chegou a essa casa. E também o aumento tão prometido, o reajuste salarial, não chegou para eles. Nossa, se o Tarcísio trata a sua base dessa forma, como que ele trata os demais? Como que ele trata o povo? É no choque, é no chicote que ele trata o povo. Os sindicatos de policiais penais ligados à FENASPEN repudiam as atitudes antissindicais, persecutórias e avessas ao Estado democrático e de direito, adotadas pelo atual secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, o senhor Marcelo Stryfinger, e pelo corregedor da Secretaria da Administração Penitenciária, senhor Sérgio Melo. O secretário, em uma atitude legal e unilateral, proibiu a entrada dos sindicatos representativos nas carceragens, bloqueando assim o seu legítimo papel fiscalizador das condições de trabalho dos policiais penais paulistas. Tal direito é resguardado pela Constituição Federal, Estadual e pelo Código Sanitário do Estado de São Paulo, e foi atropelado por mera decisão de ofício, como se o secretário fosse um ser onipotente e que não devesse respeito às leis e normas vigentes. Sendo o atual secretário um leigo no assunto de administração prisional, desconhece a importância da atuação sindical para coibir irregularidades e abusos que possam estar sendo praticados dentro das unidades. Desconhece o histórico do Cifus PESP no combate a ilegalidades e conivência com o crime por parte de gestores de unidades, e, portanto, presta um desserviço à administração penitenciária paulista com suas atitudes. Desserviço à administração com as suas atitudes. Por sua vez, o senhor Sérgio Merlo tem atuado em conjunto com a administração visando tolher a liberdade de expressão e intimidar os trabalhadores da Secretaria de Administração Penitenciária e os dirigentes sindicais do Cifus PESP. Meras postais de apoio à regulamentação imediata da Polícia Penal. Cobranças aos governantes para que cumpram o seu papel de regulamentar um órgão já incluso nas Constituições Federal e Paulista. Tem redida por ações disciplinares e processos administrativos. Denúncias de falta de pessoal comprovadas em boletim de ocorrência e, portanto, públicas resultaram em processos administrativos em desfavor do presidente e do secretário-geral do Cifus PESP. Curtidas em postagens tem redida por ação preliminar. Então, se põe algum post, alguma publicação nas redes sociais, o secretário já determina um PAD, um processo administrativo contra aquele servidor. Resultado em processo administrativo em desfavor do presidente e do secretário-geral do Cifus PESP. Curtidas em postagens tem redida por ações preliminares em uma demonstração de autoritarismo digna das piores ditaduras. É um ditador, é um déspota. O secretário de administração penitenciária, ele não é dono da secretaria, ele é um funcionário público. Ele tem que se ater às questões legais, aos direitos dos sindicalistas. Frente a esta série de absurdos que tem a convivência do governo Tarcísio de Freitas, declaramos todo o nosso apoio aos direitos do Cifu PESP, aos policiais penais e demais trabalhadores do sistema prisional de São Paulo, que, além de enfrentarem o crime organizado, sofrem com a falta de pessoal, os baixos salários e, agora, com a tentativa de calar as suas vozes. Como o maior sindicato dos policiais penais do Brasil, o Cifu PESP sempre foi fundamental em todas as lutas e um ataque a ele e seus diretores é um ataque a todos os policiais penais do Brasil. Então, deixo registrado aqui no grande expediente essa nota de repúdio dos policiais penais com o tratamento que eles estão recebendo do secretário da administração penitenciária, o tratamento que eles estão recebendo deste governo, policiais esses que sempre foram fechados com o Tarcísio, sempre foram e andam aí juntos com a base do Tarcísio, mas estão sendo atacados, os seus direitos estão sendo perseguidos, mesmo sendo fechados aí com a base do governador de São Paulo. E a outra notícia que eu quero repercutir, deputado Suplicy, é sobre o inelegível. O inelegível, ele usou uma fuga, que houve uma fuga, que está abafada, mas houve uma fuga de presídios aqui em São Paulo. Uma fuga de sete presos de uma penitenciária que está sobre a responsabilidade do secretário Stryfinger. E ele usou essa fuga para atacar o governo Lula. Então, o seu secretário não entende de segurança penitenciária, se presta a atacar os servidores, atacar o sindicalista, os representantes dos sindicatos, dos servidores, e depois o inelegível quer colocar a culpa que é o governo federal. Um absurdo isso. Em suas redes sociais, o inelegível postou uma imagem da notícia, escreveu, governo do amor. Os sete presos fugiram na madrugada de sábado para domingo da ala de regime semiaberto da Penitenciária 1 de Mirandópolis, com capacidade para 516 detentos no semiaberto. Haveria atualmente 769. Tem capacidade para 516, mas está abrigando 769, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do atual governo. De acordo com as informações do sindicato, dos funcionários, do sistema prisional, a Penitenciária não tem policiais penais em número suficiente para cobrir todos os postos, porque não fez concurso. Essa defasagem de funcionários, de policiais, é em todos os setores, mesmo na questão da Polícia Civil, que ele nomeou 4 mil policiais civis, mas ainda faltam 13 mil. E também no sistema penitenciário, nós temos uma falta de policiais penais. Esse incidente reforça a análise feita pelo sindicato de que o sucateamento do quadro de pessoal e das instalações prisionais, que vem sendo implementada pelo governo Tarcísio e pela atual gestão da SAP, coloca a sociedade em risco. A sociedade está em risco continuamente. Ela está em risco porque não tem segurança nas ruas. Ela está em risco... Não tem segurança nas ruas, mas tem na Assembleia Militar. Lá no Capão Redondo não tem rondas. Lá no Jardim Ângela não tem rondas, porque eu fiz reuniões essa semana lá. Fiz várias reuniões lá no Boulevard da Paz, lá nas Três Marias, no Jararaú, no Jardim dos Reis, na Chácara Santa Maria. Todo mundo reclamando que não tem segurança, que não tem ronda, que estão sendo assaltados. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do atual governo afirma que a penitenciária é um de Mirandópolis, assim como as demais unidades administradas pela Paz, opera dentro dos padrões de segurança disciplinar. De segurança e disciplina. A Secretaria também afirma que trabalha em um edital para contratação de 1.100 policiais pendais. Então, eles reconhecem que não tem. O sindicato está falando que não tem, deputado Conte Lopes, e o governo também está falando que não tem, mas o governo é muito lento para dar resposta, porque essa questão não é de hoje. Ah, mas isso é do governo anterior. Ué, mas o governo já está há mais de um ano, já tinha que ter tomado providências, já tinha que ter feito a regulamentação da Polícia Penal, já tinha que ser feito o concurso, contratados policiais penais. Imagina se começa esse processo de fuga, como já esteve aqui no passado. Como no passado nós já tínhamos várias fugas. Então, é para dizer que realmente é lamentável o comportamento do secretário da Administração Penitenciária, o comportamento do governador com essas questões, tanto da segurança pública como da segurança penitenciária. muito obrigado, Sr. Presidente. E aí A suitsí Abertura